Saudações, meu nome é Marcela Bernardes Portela, sou doutora à distância do Polo de Maranguape, do curso de Ciências Biológicas da BIOAD da UES. O trabalho que eu vou apresentar é intitulado Softwares utilizados na confecção de história em quadrinhos, potencialidade e iluminações. Ele foi elaborado por Laura Helena Pinto de Castro, Marcela Bernardes Portela, Ligia Daiane Maia Pantoja, Germana Costa Pachão e foi apoiado pela UES, CAPS e a Universidade Aberta do Brasil. A introdução, o que é o HQ? O HQ é uma sequência de imagens ilustrada em quadros contendo uma história dentro de balões. Geralmente é usada em uma linguagem coloquial e ela faz parte da obra de cultura de massa, presente constantemente em revistas, jornais e livros didáticos. E se compõe também da rede mundial de computadores. Ela é muito utilizada no ensino de biologia, porque ela ajuda no processo de ensino-aprendizado e possui aspectos visuais, cognitivos e criativos. E também ela é capaz de incentivar o uso de tecnologias da informação e comunicação, as TITs. E auxilia no processo de ensino e aprendizagem. Então, ela se constitui de um conteúdo informativo, que é utilizado tanto para entretenimento, quanto para incentivar o aprendizado e também potencializa o interesse pela leitura. Existem vários softwares que são utilizados para a produção de HQs, entre eles o Tudu, o Dimp, o HQ, Pixton, Buenimate, Comics. E eles se caracterizam por serem softwares simples, com recursos mais elaborados, customizáveis, com variedade estilística e com grande gama de possibilidades de criação. O objetivo desse trabalho é avaliar diferentes softwares utilizados na confecção de HQs sobre diversos temas solicitados, no decorrer de um curso de licenciatura de ciências biológicas à distância, destacando potencialidades e limitações de seus usos. Para isso, nós tivemos o seguinte percurso metodológico. Realizamos uma pesquisa descritiva, com abordagem quantia e qualitativa. As HQs foram utilizadas em três disciplinas, Química Geral e Orgânica, Fundamentos de Geossciências e Psicologia da Aprendizagem, nos polos de Aracoiaba, Beberibe, Maracanau, Maranguape e Kixeramubim, no Ceará. Foi utilizado o ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle 3.8, e o período que foi abordado foi em fevereiro a março de 2020. Na disciplina de Química Geral e Orgânica, a HQ elaborada, foram sugeridos os aplicativos HQ, Pixon ou Similar. E a proposta foi de duas a quatro páginas, com no mínimo 12 quadros, abordando a história da química, da alquimia, a química moderna. E depois de elaborada, a HQ deveria ser postada em um blog educativo do aluno. E 95 alunos participaram dessa atividade. Na disciplina de Fundamentos de Geossciências, foi identificado um problema geoambiental da região, e o recurso poderia ser um HQ, um cordel ou uma paródia. Ou cartilha didática. E os alunos que escolheram a HQ foram 28 alunos. E não foi especificado a eles os softwares que poderiam ser utilizados para a produção da HQ e nem a quantidade de quadros que a história deveria ter. Na disciplina de Psicologia e de Aprendizagem, foram elaborados HQs utilizando softwares da preferência do aluno, e deviam ter de 6 a 8 páginas, com no mínimo 12 quadros. E o assunto era transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Foram 11 alunos que participaram dessa atividade. Diante dessas produções, analisou-se a utilização de diferentes softwares pelos alunos, destacando as vantagens e desvantagens baseadas nas histórias elaboradas e que foram avaliadas pelos tutores à distância. Então, baseado no nosso percurso meteorológico, o que foi que a gente observou? 73 HQs foram elaborados, das quais 103 foi utilizado o PICSTON, 26 o HQ e 4 o TUDU. Aqui temos um quadro que podemos visualizar cada software utilizado pelos alunos, e aqui as disciplinas que foram trabalhadas nesse estudo. e nós podemos ver que o que foi mais utilizado, o software, foi o PICSTON. Ele está sempre em maior quantidade em relação aos outros dois. E, possivelmente, quais são os motivos dessa maior utilização do PICSTON? Ele seja de fácil utilização e possui adaptações para diferentes públicos, tem uma versão de teste gratuita por 15 dias e o valor acessível da assinatura anual, um site colorido, dinâmico e com diversos tipos de ilustrações, figuras com diferentes tipos de desenhos, sugestões de quadrinhos que o usuário pode escolher, uma interface que desperta interesse e curiosidade do aluno, e a possibilidade de salvar a HQ em uma conta PICSTON e divulgá-la em blogs, sites ou outros serviços da rede. Aqui temos um exemplo de uma HQ produzida utilizando o software PICSTON, da disciplina de fundamentos de geossciência. Em relação ao software HQ, quais são as características dele, que favorecem a utilização? Ele foi utilizado em 19,5%. Então, ele tem uma página inicial simplificada, com o link para fazer o download gratuito. Ele é de fácil utilização, com um ambiente gráfico semelhante ao PICST, utilizado no Windows, e foi disponibilizado oito espaços correspondentes a cada quadrinho. Então, ele apresenta um quadro de opções, com botões que permitem inserir cenários, personagens, objetos que podem ser coloridos ou não, e balões ou anomatopeias, bem como portar figuras. E também deixa a possibilidade de salvar a HQ e divulgá-la em blogs, sites e outros serviços da rede. Aqui temos um exemplo de uma HQ que foi produzida utilizando o software HQ na disciplina de Química Geral e Orgânica. E o software HQ, em estudos anteriores, já foi preferido por alguns alunos. Temos aqui uma citação de Bim e Castro, que aborda que, possivelmente, por este apresentar uma interface adaptada às limitações e necessidades do usuário, podendo até ser usados por crianças em processos de alfabetização, e com recursos facilitadores para que o aluno tenha liberdade de expressão, oferecendo a possibilidade de compor os mais diferentes personagens, como em um HQ regular. Entretanto, devido às limitações gráficas, o HQ vem sendo substituído por outros softwares. Então, o software ToDo, utilizado em 3% das HQs produzidas, na figura 3, tem como características ser gratuito e de fácil instalação, apresentar o inglês como o único idioma disponível, uma estrutura bem convidativa, apresentando um site colorido, várias opções de cenários, objetos, personagens, onde se pode escolher boca, nariz, expressões faciais, roupas, formatos de cabeça e muito mais. E a possibilidade de salvar a HQ em uma conta ToDo e divulgá-la em blogs, sites ou outros serviços da rede. Aqui temos um exemplo de um trecho de HQ, produzida utilizando o software ToDo na disciplina de Psicologia e da Aprendizagem. E no quadro comparativo a seguir, são apresentadas algumas vantagens e desvantagens de utilização dos softwares aqui analisados. Então, aqui temos, nas colunas, os softwares que foram analisados e nessa outra aqui, as características que foram observadas para cada software. Então, o valor da assinatura. Para o Picton, é gratuito na versão por diversão e pago na versão por escola e por empresa. E para os outros dois, é gratuito. A aparência do Picton é colorido, dinâmico, atrativo e informativo. O HQ, simples e informativo. E o ToDo, colorido, dinâmico, atrativo e informativo. A instalação e uso para os três softwares é fácil. O idioma está disponível em português para o Picton e HQ e o ToDo disponível somente em inglês. Os tutoriais para os três estão disponíveis em vídeos e PDFs em português. Em relação à diversidade de ferramentas, os três têm disponibilidade de muitas ferramentas. Aliás, disponibilidade de muitas ferramentas para o Picton e o ToDo e o HQ, ele está disponível em vídeos e tem limitação de recursos e ferramentas. E disponibilidade e segurança. O Picton está disponível por acesso à internet, o HQ disponível por programa instalado e o ToDo indisponível, porque ele teve problema de segurança. Em relação à necessidade de acesso à internet, o Picton é totalmente online, o HQ é necessário acesso à internet somente para instalação de programa e o ToDo totalmente online. O link para divulgação em outras mídias, para os três, é disponível. Em relação à adequação ao idioma, o Picton e o HQ são adequados, mas o ToDo, ele tem a opção do uso do Cedilha, que não funciona em todos os navegadores. Então, constatou-se que as HQ são exemplos de como as TICs podem ser utilizadas de forma criativa na educação, elas são eficientes como ferramentas de aprendizagem e constituem parte do cotidiano dos alunos e apresentam informações relevantes associadas ao lúdico. E elas também se caracterizam por serem uma forma alternativa de avaliar o aprendizado dos alunos, evitando a forma classificatória das avaliações convencionais, de acordo com o Paixão e Vidal 2005. E também elas facilitam na interação entre o aluno e o computador e no desenvolvimento da aprendizagem de forma divertida, de acordo com o Senac 2008. E os alunos podem explorar a internet e os recursos digitais através das HQs, aperfeiçoando a oralidade e a escrita com satisfação e entusiasmo, de acordo com Silva 2017. Ela estimula a criatividade e o raciocínio e incentiva os leitores na busca de outras fontes de leitura, de acordo com Carvalho Oliveira 2004 e Santos-Ganzarola em 2011. Na elaboração das HQs, os alunos precisam consultar referenciais teóricos e isso auxilia na construção das narrativas. E isso é de acordo com o Esperângel e Resende 2019. Então, nas considerações finais, o que podemos observar? É que o Software Pixel foi o preferido dos alunos, seguido pelo HQ e o Tool Duo. E muitas adaptações e facilidades que o Software Pixel vai disponibilizar ao usuário, que vai facilitar essa maior preferência dos alunos. E isso constitui um incentivo para que seus criadores continuem oferecendo um serviço gratuito e de qualidade. Mas também pondera-se ser importante estimular a utilização de outros softwares, como o Comix, o Dimp, o Guanimate, o Make Beliefs e o Comix. E para que esses sejam avaliados, de forma a gerar sugestões e melhorias aos seus criadores, possibilitando, assim, a sua utilização cada vez mais eficiente como ferramenta de ensino. Então, aqui nós temos nossos contatos, nossos e-mails, de Laura, Marcela, Lídia e Germana, que estão à disposição para tirar as dúvidas, caso surjam algumas. E temos também o nosso contato do Instagram, que é arroba bioead, underlineus, e o nosso site, www.bioead.com.br. Então, estamos à disposição. E muito obrigada pela atenção. E muito obrigada pela atenção.